Quando não tem ninguém na praia, assim... Bom, estamos com o colega Paulo aqui, nós estamos aqui em... qual o lugar aqui, Paulo? Os Paiatos. Os Paiatos. É a última cidade da Argentina, do Centro de Chile. Última cidade. Ele está vindo ver o Paris-Dakar. O Paris-Dakar não, é Dakar, né? É, é, da Argentina, Chile. Ele com uma tremenda BMW aqui, que... Vou filmar aqui, que é uma coisa de louco. GPS... Malão. Violenta, violenta. E aqui chegou um pessoal aí, também, americano. Vocês são americanos, né? Garupa aqui, confrontado. E dizem que é. É que ela tem uma vantagem, quando tu freio ela, ela não mergulha, assim. Ela sempre está plana, assim. Ela faz a compensação da freada. Então, o Garupa não joga pra frente quando freio. Muito bom. Eu durmo. Ah, dorme. Na minha lá. Aqui dorme também. Vamos botar uma cinta, com o piloto, pra não cair. Tá chegando outras botas aí. A minha Raleigh. Ah, tem um pneu. Aqui são canadenses. BMW. Aqui são as canadenses. Raleigh. BMW. Só gente legal. O que você tem pra falar pros nossos colegas lá em Santos? O que que nós vamos falar? Vamos pegar as motos e botar na estrada. Ah, pah. E eu viajar. Aí você vai até onde, Paulo? Eu vou agora, que ali na Calingasta, vou lá na Rioja. Vou esperar o pessoal do Valinho, lá na Rioja, de novo, pra dar uma olhada. E esse que você tá lá, né? O time lá na largada, em Buenos Aires, depois tudo em Santa Fé, nas provas de Santa Fé e Mendoza. Tá acompanhando eles aí, né? Tem que pôr na estrada, não é, eles só querem tomar cerveja? É, 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 ficar por vindo. Vamos, vamos, vamos. Ficar por vindo, vamos. É. Estradas, não é? É. Estrada. Não arrumaram um parceiro pra vir aqui? Não? Não, não. A gente tá entrando no grupo lá. Tchau, tchau, tchau.